E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo do F-16C Viper. Eu havia postado um vídeo anterior sobre reabastecimento noturno, eu estava esperando o DCS atualizar algumas coisas de gráfico, principalmente de luz, porque eu fiz um teste do vídeo anterior lá no DCS World Open Beta, a iluminação do terreno e da aeronave estava melhor, mas a iluminação, quando você olha para o céu com óculos de visão notura, você não enxerga nada. Então eu voltei aqui para o DCS World, com essa configuração que vocês estão vendo aqui na tela do lado direito. 12 de junho de 2020, são 23 horas. Vamos usar esse vídeo aqui para reabastecimento noturno do F-16. A ideia aqui não é encher o tanque, sim só mostrar a dificuldade que é conectar a noite com óculos de visão noturna. Como vocês sabem, o F-16 você tem que ficar debaixo de e ter aquela visão das luzes na barriga da aeronave. E com óculos de visão noturna isso é quase impossível, você tem que desligar ele. Por isso vamos ver como é que vai acontecer aqui. Vamos ter que configurar a aeronave primeiro. Vamos entrar lá. Ok, ok, já estamos aqui no alto, a 8 mil pés. Eu vou fazer as configurações aqui. Vou configurar a configuração de luz pessoal, só para ter menos de luz possível. Estamos no DCS World, o DCS Open Beta está com um excesso de luz lá. Praticamente é o seguinte, dentro da aeronave está bom, mas quando você liga o óculos de visão noturno, você não enxerga nada. Opa, não sei não. Esse óculos aqui, aqui no DCS, quando você configura para ver o céu, está melhor que lá no beta. No beta está estourado demais. Por isso eu vou usar aqui. Só diminuir essas luzes aqui. Opa. O mínimo possível. Opa. E está bom. Essa luz aqui é a que está me matando. Ela aumenta e diminui. Aumenta e diminui. O mínimo que ela fica é esse aqui. E aqui é o do tanque. Espera aí, lanterna. Lanterninha, que não é bobo. Aqui, ó. E essa aqui, essa aqui nem tanto. Mas essa aqui não tem rede de eu diminuir mais. Deixa eu ver. Esse aqui diminui, esse aqui diminui, esse aqui diminui, esse aqui diminui, esse aqui diminui. Beleza. Aqui o Rode também. Opa. O que é isso, velho? Ei, piloto automático já era também, né? Ei, descer essa é foda, velho. Esses caras toda vez que atualizam mexem em alguma coisa. Mas tudo bem. Espera aí. Só vou consertar isso aqui. Beleza. A parte de iluminação aqui, você diminui o máximo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse aqui eu não preciso. Vou precisar do radar. Tudo bem. Vamos fazer o nosso rádio aqui com um preset 18. Que não é bobo, né? Pera aí, fiz bobeira. Deixa eu voltar aqui. Pera aí. Com um preset 18. Certo. Aqui é 31x, que é o Takan. É só eu ver os outros vídeos, pessoal. Isso aqui é só para a gente ver a dificuldade de conectar à noite. TCN, que é a setinha? Nosso rébo está para trás aqui, ó. E aumentando. Hehehe. Deixa eu ver se é isso mesmo. Texaco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Requestra de rejeitar. Rádio 2, mané. Texaco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Requestra de rejeitar. Está para trás. E aumentando. Algum problema com o rádio? Texaco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Requestra de rejeitar. Técnica, 1, 1. Requestra de rejeitar. Técnica, 1, 1. Requestra de rejeitar. Requestra de rejeitar. O vídeo já vai ser longo. Pera aí. Preset 18. Alguém em casa? Texaco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Requestra de rejeitar. Enfield, 1, 1. Texaco, 1, 1. Proceda para o pré-contato. 25.000. E 3.000. 25 mil pesos. 309. Fazer o seguinte, pessoal. Ele está a 23. Assim que eu estiver próximo de pré-contato, eu mostro para vocês. Com o óculos aqui, vai ser difícil. Já já volto. Acelerar aqui. Ele está fazendo a curva. Não devia, mas está. É o trabalho dele. 3. Mas eu sou sortudo, né, filho? O vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho grande, pessoal. Mas a ideia é só mostrar isso aqui. A dificuldade de usar o óculos de visão noturna. Pera aí. Beleza. Ele já está ali. Ele já está ali. Só destravar aqui. Cadê? 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 Beleza. Já está na vista ali. Não posso é perder ele. Deixa eu acelerar aqui. A única coisa que eu estou vendo é um pontinho aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Nossa senhora, filho. Agora é só um pontinho preto. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Está vendo essa luz do lado direito aqui do HUD? Não tem jeito de diminuir, não. É isso aí mesmo. Já, já ele liga as luzes dele lá. Sonda já está aberta. Dá para ver ele aqui? Se você aumentar um pouquinho, ó. Ou reduzir, no caso. Beleza. Já ligou as luzes dele lá. Pessoal, tem que arrumar essa luz aqui do lado do HUD, ó. Com essa luz aqui não dá, não. O resto está normal, filho. Não vou mexer o tanque, não, pessoal. Só vocês verem como é que vai ser difícil. Vamos desligar o radar. Radar no Rode. Tudo desligado, tudo desligado, tudo desligado. Tudo, tudo, tudo. Sonda, ok. Assim que a gente estiver próximo de lá, a gente desliga o óculos. Ó. Só três luzinhas ali. Mais próximo possível. Mais próximo possível. DCS World, Reva Noturno, F-16. He-he. Ah, está bom demais isso aqui, vi. Com essas luzes que os caras arrumam, vi. Essa luz no Rode aqui, não tem nem cabimento isso aqui, vi. Ver se ele deixa conectado. Autorizou, não. Mais perto. A dificuldade. Autorizou, não. Mais perto. Dá para ver o nariz da aeronave lá, onde ficariam as luzes que nos orientam? Assim que ele der a autorização, ele liga elas. Quer ver? Olha lá, viu? É agora que você desliga o óculos. Para o menos, é a minha teoria. Dá para ver a sonda aí? Dá porra nenhuma, né, vi. Fiquei estranho na minha cara. Quem tem de ver é o operador da sonda lá. Aí, ele ergueu ela. Foi só falar no cara. Espera aí. Vamos devagarzinho aqui. Opa, op. Deixa sumir não, vi. Foi conversar afiado. Está aparecendo o vídeo anterior. Estava fazendo um réu do C-Réu. Eu fui conversar afiado. Desconectou. Só o frescuro do DCS. Espera aí. Dá não. Dá não. Só quando estiver lá embaixo. Concentração aqui, pessoal. Só ele ter conectado. Só para vocês verem como é que é. Não vou encher tanque aqui, não. Isso aqui não existe. Estamos autorizados. Só passar aqui. Depois que a gente passar pela sonda aqui. Aí dá para ver de boa lá as luzes. Mas com óculos, pode esquecer. Esse é o problema. O risco secorre de ter um acidente aqui. Beleza. Agora de boa. Agora vamos ter que ser profissional. Como diz o outro. A luz da esquerda, como sabe, sobe e desce. Nada da direita, para frente e para trás. Que por sinal eu estou ba... Ih, o combustível já era. O bingo já apertou aqui. Quanto que eu tenho? Dá para ver agora não. Sobe. Sobe. É, filho. A vida não é fácil, não. Sobe. Vamos lá para frente. Vamos lá para frente. Sobe. Passamos pela sonda. Vamos tentar pegar uma velocidade aqui. A altura está certa. Pegou. Pegou. Está vendo as luzes lá? Está vendo as luzes? Esquerda sobe e desce. Direita para frente e para trás. Geralmente a gente pede desconectão mais na da direita. Olha lá. Soltou, filho da mãe. Problema não. Nós estamos aqui só para isso. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Sem o óculos, pessoal. É lógico, né? Sobe um pouquinho. Pegou. Aquele esqueminha da manete. Nossa senhora, eu até senti a hora que eu ergui aqui, filho. Desce, 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 desce. Agora não, amigão. Não vira, não. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu. Sobe um pouquinho. O cara está virando, filho. Dá para ver de boa a luz da esquerda, mas da direita nem de noite, filho. Para frente e para cima. Beleza, para frente. Vai, pega. Pegou. Nossa, hoje é o terror, filho. Hoje é o terror. Para frente. Senão ele vai soltar. Soltou. A luz lá para trás. A vermelha lá para trás. Para trás. Nem tanto. Para frente. Para frente. A altura está boa. Para frente. Para frente. Para frente. Um pouquinho para cima. Para frente. Pega. Beleza. Pegou. Amém. Nossa senhora. Vai, passa. Como diz o outro. Vamos sair daqui. Deu para pegar aí, pessoal? Deu para pegar? Você se aproxima com o óculos, entrou debaixo dele, desliga o óculos. Senão você não enxerga nada, filho. É lógico, né? Como eu nunca vi um vídeo de Revo Noturno, pessoal. Revo Noturno. Pelo amor de Deus. Não é aquele estranho de final de dia, não. Revo Noturno. Do F16. Fica difícil, né? Ainda bem que é só colocar um cheirinho de gasolina quando diz o outro. Só para chegar em casa. Mas o resto é o Revo Normal, né? Manete para lá, manete para cá. Sobe e desce. Era só para mostrar a questão do óculos. Você diminui tudo que é luz aqui. Agora essa luz aqui, ó. Não tem jeito. Ela está sacaneando, filho. O pessoal é foda, filho. Eu achei que as luzes lá no Open Beta estavam melhor. E está melhor dentro da aeronave. Mas quando você olha para o céu aqui, está pior. Já aqui no DCS World está melhor. Espero que o vídeo tenha sido útil. Revo Noturno. F16C Viper. DCS World. Valeu. Fui. Tchau.